Olá, estamos de volta com o debate virtual e conversamos hoje sobre o Setembro Verde, uma campanha que reforça a importância da doação de órgãos. Eu queria voltar agora com a Giovana, com alguns números que eu peguei lá do site da ABTO, do Registro Brasileiro de Transplantes. Esse registro mostra uma queda na quantidade de doadores efetivos no Brasil de 2019 para 2020, de 18 milhões, mais ou menos, para 15,8 milhões de pessoas, isso de 2019 para 2020. Havia uma projeção para 2020 de ultrapassar 20 milhões de doadores, essa projeção que não se concretizou por conta da pandemia. Como que você vê esses números? Queria que você falasse, o Brasil tem muitos doadores, tem poucos doadores, outros países tem mais. E como convencer as pessoas a ser um doador? Bom, acho que eu posso falar como quem passou por essa lista de espera. Eu costumo usar a frase seguinte, esperar por um transplante é como esperar por algo que vai mudar, transformar, salvar a sua vida, mas você não tem ideia de quando vai acontecer. E você não pode fazer nada sobre isso, a não ser espalhar para as pessoas a importância que tem em ser um doador de órgãos e avisar a sua família. Ah, mas o que eu preciso para ser um doador? Só isso, ter empatia, amor ao próximo, que eu costumo dizer, e avisar a sua família. Não tem nada que você deixe escrito, declarado, registrado em cartório, nada. É só a sua vontade de querer ajudar o próximo. Eu acho que a gente tem... é uma pena, a gente estava num gráfico de aumento de doadores, de transplantes em si, muito bom. De fato, o Covid deu uma derrubada. Eu convivo, mesmo que digitalmente, com várias pessoas que estão esperando o transplante há muito tempo e ficaram completamente decepcionadas com essa pausa, esse intervalo que teve por conta do Covid. Agora as coisas estão começando a melhorar. Eu acho que o nosso país, o nosso sistema de transplante é referência no mundo, funciona. A gente tem o SUS aqui, que a gente tem que se orgulhar, mais de, acho que 90 e... Eu não lembro o dado certo, mas eu sei que é mais de 90% dos transplantes são feitos pelo SUS. Então, assim, é um sistema que funciona, tráfico de órgãos não existe, comercialização de órgãos não existe. E eu acho que a gente tem um potencial enorme, assim, para poder, de fato, transplantar pessoas. Assim como a educação também, né? A gente precisa de educação, quando se fala em doação de órgãos. A gente tem alguns projetos de leis que são para ser votados aí, para trazer, de fato, o tema doação de órgãos para as escolas, para que não seja algo perguntado num momento que você nunca ouviu falar, né? Como assim, doação de órgãos? Mas o coração ainda está batendo? O que é morte encefálica, né? Entender que morte encefálica é morte. A pessoa não vai voltar à vida, né? Ela está ali, o coração está batendo. Então, são esses pequenos detalhes que eu acho que fazem total diferença quando a gente comunica sobre doação de órgãos, né? Que as pessoas, de fato, têm um preconceito sobre isso. E é muito mais fácil você dizer não ao que você não conhece, né? Você é um doador de órgãos? Não sei o que que é. Não. Então, é muito mais fácil a pessoa dizer não. Então, eu estou aqui, junto com a rede, com todas as mulheres que fazem parte, para, de fato, educar e ensinar da importância que tem ser um doador de órgãos e avisar a família. Giovana, vou aproveitar, então, que você está aqui para eu te falar a minha experiência. Há vários anos atrás, quando eu fui renovar minha carteira de motorista, tinha no questionário, é doador, não é doador. E eu coloquei lá, sou doadora. Isso já me basta ou a minha família precisa, ainda assim, autorizar? Isso valeu por um curto período de tempo, muito curto, não vale mais, não tem mais como. E até tem alguns projetos de lei que estão para entrar aí, para ser votados. Eu, particularmente, não acho uma boa ideia, porque exatamente pelo motivo de... Quando você pergunta para uma pessoa, você está preenchendo um documento, você não vai pensar sobre doação de órgãos, se você quer ser ou não, algo que você não pode falar. Então, de fato, a única coisa que você precisa fazer é conversar com a sua família, com os seus amigos, com todo mundo que você puder e falar da sua vontade de ser um doador de órgãos. Nada mais, não tem um bilhetinho, uma cartinha no fundo da gaveta, não tem como. É só a família mesmo que pode autorizar. Tá, mas só para registrar que eu deixei lá no documento do DETRAN, que eu sou doadora. Se sobrar alguma coisa, pode pegar. Acho que todo mundo tem que pensar assim, tem que pensar no próximo e é um assunto muito importante. A gente está aqui fazendo brincadeira para ficar mais leve, mas é muito importante, todo mundo tem que ser doador. Doutor Walter, também mais uns dados que eu peguei na BTO. Em 2020, houve uma queda de mais de 24% nos transplantes renais, que é o segundo, digamos assim, mais necessário no país. Não sei se a palavra é necessário ou seria mais procurado, não sei qual é o termo certo para ser usado nesse caso. Sendo que essa queda foi de 17% nos transplantes de doador falecido e quase 60% nos transplantes de doador vivo. Esse número me impressionou muito, 60%, né? O senhor poderia explicar o motivo? Sim. Houve esta queda porque praticamente todos os centros do Brasil, no período mais grave da pandemia, ano passado, que foi no primeiro semestre em alguns estados, no segundo semestre aqui na região sul, e a sudeste foi no final do primeiro semestre, início do segundo, a pandemia se agravou. Então, o transplante com doador vivo, diferente do transplante com doador falecido, é uma cirurgia letiva que eu posso adiar para quando melhorar a situação e fazer em melhores condições. O transplante com doador falecido, ainda mais o rim, diferente da quária, entre outros, que a gente chama de um sorteio imunológico. Se vem o rim para ti, de doador falecido, e tu não pode fazer por qualquer motivo, tu não é a próxima na lista. Mas é um bingo, tu vai entrar, não ganhou o bingo, ficou em segundo, no outro bingo tu sai do zero. Então, a gente evitou o máximo parar o doador falecido, diminuiu, porque é a chance da pessoa. O doador vivo, não. Se tu tem teu pai que vai te doar agora e está nos hospitais lotados, e o risco do doador pegar a Covid no hospital e, imagina, ir morrer porque estava doando o rim. Então, a gente suspendeu por 30, 60, 90 dias e o pai voltou para doar. Então, alguns ficaram para este ano. E aí, em dezembro, deu toda essa pandemia, piorou mais ainda no primeiro semestre. Agora, o segundo semestre vai melhorar um pouco. Então, assim como o transplante de córneas diminuiu muito o ano passado, porque durante quase seis meses você praticamente parou, parou realmente, porque é um transplante que, se tu não faz, tu não morre. Tu continua com dificuldade visual, importante, mas, assim, é melhor tu esperar três, quatro meses e a córnea tem essa facilidade, que é uma lista de cinema. É por ordem de inscrição. Então, se tu é a primeira e parou, quando eu for recomeçar, tu vai ser a primeira. O segundo é o segundo, diferente do rim, que pode ser chamado uma vez só. E se não deu certo naquele caso, porque não teve logística, porque pode ser nunca mais que se chame. Entendi. É, faz muito sentido o que o senhor está explicando. Havia uma época em que o principal problema do transplante era o transporte do órgão. Isso foi superado já no Brasil? Melhorou muito. Ainda não foi totalmente superado, mas melhorou muito. Nós temos, assim, o trabalho em Porto Alegre. Em torno de 40% dos ris que eu transplanto de doador falecido, vem de outro estado. A gente utiliza ris de doadores mais idosos, ris de doadores muito pequenos. Então, isso tem rodado o Brasil. Alguns estados não fazem o coração e outros fazem. Então, o coração tem quatro a seis horas só da retirada para estar implantado. Então, o coração tem que ser o transporte de avião da Fábio. O avião de carreira não dá tempo, porque tem os horários certos. E não pode ser a mais de três horas de tempo de voo. Tem que ser duas horas de voo, uma hora de voo. Então, tu não consegue trazer o coração ou o pulmão de Manaus para São Paulo. Não tem como. Mas tu pode trazer o Rio para São Paulo, tu pode levar de São Paulo para Belo Horizonte, de Porto Alegre para São Paulo, tu consegue ainda. É muito impressionante isso, né? Os médicos que trabalham com transplante são verdadeiros heróis, né? É uma logística muito ágil, muito complicada. Mas, olha, melhorou muito, melhorou muito. A gente, em 2010, praticamente não trocava órgãos entre os estados, se perdia os órgãos. E agora se aproveita muito e pode se aproveitar mais. Que bom, que bom. Bom saber disso. E, doutor Walter, em relação à pandemia da Covid-19, o número de transplantes caiu tanto, como a gente está falando, né? E as filas aumentaram? Porque o número de pessoas precisando de transplantes provavelmente não diminuiu, né? Então, eu imagino que tenha havido um aumento nas filas. Aumentou em torno de 15% a 20% a fila do rim. Porque o rim e a córnea, se tu não transplanta, a fila aumenta. Tá certo? Tu diminui o transplante e continua ingressando mesmo, pessoas necessitando do transplante, a fila aumenta. Agora, o coração, o pulmão e o fígado, a fila aumenta muito pouco. Por quê? Por quê? Por um motivo muito cruel. A córnea, se tu não transplantar, tu não morre, tu continua a seca. O rim, se tu não transplantar, tem uma pequena mortalidade na diálise. Mas tu te mantém um ano, dois anos, cinco anos, dez anos e diálise. O fígado, o coração e o pulmão, tu entra em lista. Se tu não transplantar, tu morre. Então, tu analisa um programa de transplante de fígado e de coração de pulmão pela percentagem de transplantes e a percentagem dos que entraram e que morreram. E o rim, tu pode analisar pelo crescimento da fila. São detalhes que a gente tem que analisar. Você diz, mas, ó, que bom que não aumentou. Não me interessa se não aumentou, eu quero saber se aumentou a percentagem que morreu sem fazer o transplante. Entendi. Mas, então, houve um aumento das filas, pelo menos, de quem precisa de córnea e de quem precisa de rim. Essas filas, com certeza, aumentaram. É, aumentaram. E como o coração e o fígado não caíram tanto o número de transplantes, a mortalidade em lista não aumentou tanto. Já é alta, 20%, 30%, 40%, dependendo de cada caso. Entendi. Giovana, vamos, eu queria terminar, para terminar aqui o programa, né, eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas, né, o que você pode falar aí para conscientizar? Será que daqui a pouco tempo, daqui a um ano, dois anos, a gente consegue aí, 10% da população brasileira sendo doadora, né, a gente pode chegar aí a uns 20 milhões, algum número assim? O que você pode falar para incentivar as pessoas? Dá o teu recado. Empatia é a palavra. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Hoje, eu precisei de um transplante de rim, mas qualquer um pode precisar de um transplante de rim, córnea, fígado, coração, pulmão. Então, quando você for escolher ser um doador de órgãos ou não, se coloque no lugar de quem precisa, de quem não tem escolha. Eu não escolhi precisar de um transplante. Eu dependo dele para viver, né? É um tipo de tratamento, não é a cura da minha doença. Então, antes de você dizer, ah, não sou doador, pense melhor, coloque-se no lugar de outra pessoa. Hoje, a gente tem mais de 46 mil pessoas esperando por um transplante no Brasil. É um número, assim, só cresce. Eu entrei na lista em 2017, a gente tinha aproximadamente 28 mil em menos de três anos. A gente já tem mais de 46 mil. Então, seja um doador de órgãos, você só precisa ter empatia, amor ao próximo e avisar a sua família da sua decisão. E falar de doação de órgãos é falar de vida, não é só falar de morte. É falar sobre deixar a vida continuar, porque doar órgãos é salvar vidas. Muito bom. Normalmente, quais são as recusas que, né? Quando você tenta conversar com uma pessoa, tenta convencer e ela diz, não, eu não quero. Quais são os motivos? O que faz uma pessoa não querer ser doadora? Existem alguns tabus, mitos, né? Em torno dessa questão, como, por exemplo, se eu doar meus órgãos, eu vou chegar no céu sem coração. Se eu doar meus órgãos, o meu corpo vai ficar deformado, o velório vai ter que ser de caixão fechado. Coisas assim, que acho que as pessoas imaginam ou que muito se fala, mas de fato não acontece. O doutor Walter pode dizer, tem um respeito muito grande no corpo do doador. Eu já conversei com alguns médicos que fazem a cirurgia de captação, é uma cirurgia muito bonita, é um sentimento que tem ali, assim, de gratidão, mesmo aquela família, aquela pessoa que escolheu ser um doador de órgãos. Então, busque informação no lugar certo. O pior que a falta de informação é informação errada. Quando a gente fala de doação de órgãos, infelizmente, acontecem algumas informações que prejudicam e que fazem com que as pessoas digam, não doadoras, isso não pode acontecer. Muito bom, Giovana, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, força aí para você, força e fé, vamos em frente. Doutor Walter, também, parabéns pelo seu trabalho, importantíssimo no Brasil, importantíssimo para a nossa medicina, para a nossa população. Agradeço muito aos dois pela participação, agradeço também a você que nos assistiu. Para rever este ou outro programa da TV Alerje, você pode acessar o nosso site ou, então, o nosso canal no YouTube. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho